Oi gente, por mais um vídeo no canal. A Liz veio dormir comigo hoje. Nossa gente, bebeu um zinho. Eu tô com muita dor de cabeça. A Guiola fez meu café da manhã, mas foi muito legal. A gente jogou muito jogo ontem de noite. No computador. E ela tá aqui inteirinha. E eu tô aqui com dor de cabeça. Bonito na minha cara. This is me and my friends drink a little bit. Já matou um caçum. Sei lá o nome desse. Olha. Agora nós vamos no parque. Aí a Pandora sabe, ó. Que a gente vai no parque. Olha a reação dela. Andorra! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui hoje eles estão jogando o disco. Ah, deixamos a gente ter namorado aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. aqui só esperando a foto agora uuuu ai que bonito pra mim agora eu amo isso vai entre o vento ai que lindo ai que lindo vem com o vento ó que lindo ó ahhh ó ó ó ó ó ó ó O que? O que? Olha um pouco. Ai, eu não sei. Eu quero... Hoje... Eu trouxe a Elisabeth para nós pintar aqui. Parece que a gente vai pintar essa parte aqui de fora. E ali. Exato. Diga oi. Bem-vindo ao canal. Bem-vindo ao canal. Enfim. Enfim o vídeo. Enfim. A gente veio aqui. E o Deus quer usar a minha máscara de onça. A casa nova da China. Gente, a gente está aqui na nova casa da Sarah. Eu acho que vai ser a nova casa da Sarah. Estão decidindo aqui ainda. Eles ainda estão vendo porque é todo um processo, né? Tipo assim, tem um animal que está andando lá em cima. E tem um lá fora. E tem dois. Ela vai ser moradora de rua por uma hora. Aí a cozinha aqui é onde que eles estão conversando. Aqui é a casa. A gente veio num restaurante que é tipo uma coisa de avião. Aí as cadeiras parecem de poltrona de avião. Nossa, essa é a... Ah, você tem um... Dezongo... 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 É a primeira vez que eu comi Me gostou Aí o Devo está aqui com a cara vermelha E o bebezão dela ali Com o marido dela Darão uma caixinha hoje Darão cartão Darão a brisa de lata Pra que isso? Não sei não Dar um mexinho feio E colocar o olho pra fora E Hand sanitizer Eu acho Não é não Um crime de pele E uma máscara Corrigindo Isso daqui é pra gente não tocar nos locais Oi gente Vem comer aqui no Kobe Kobe Zorube E a bonitona aqui Toda chica Com seu marido Deixa Fazer um vlog É mascarada Oi gente Essa é a Michelle Oi Tô da mascarada Ela é minha nova amiga aqui de Wicca Você veio de onde? Gochadão Ela veio do Piauí Ela veio do Piauí É uma Piauíense Uma Piauíense Aí vem ela e a Thaísa Tá pra chegar E a máscara tá caindo A gente vem aqui com os nossos maridos E não é a Thaísa É alguém diferente Aqui é a gente Davis fez eu sentar bem longe das meninas Cabeçura Mas é que as meninas estão arrasando no look Agora eu vi um truque de lugar Do lado da Michelle Do lado da Feli O Dei ficou onde está aqui Ali sozinha A cara dela é ótima né Tá gravando pra ela Tá gravando Eita Não saiu fazendo aquele Nossa Vai mesmo Tchau Tchau Vai fazer o fraco Vamos para o outro Vai Vamos Vamos Ele coloca perto da gente Porque ele não coloca O 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 E esse é o vídeo dessa semana Desse dia ou desse... Ele tá doido aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa um like Pra ajudar o crescimento do canal E se inscrevam, ok? Beijinho no coração de vocês Tchau, tchau, tchau